Bom dia, galera do Facebook do Globo. Estamos aqui com a cantora Vanessa Camargo. Bom dia, Vanessa. Bom dia, gente. Bom dia mesmo. Ela está lançando o seu novo disco, 33. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o trabalho, sobre a carreira dela e tudo mais. Queria começar falando exatamente do álbum. Ele saiu, foi meio que saiu oficialmente no ano passado, né? Isso. A gente lançou no Independente, no palco MP3, mais nas mídias digitais, pelo Work Show, que é uma escritória nova, que está comigo vai fazer um ano já, né? O Vander, enfim, a galera que abraçou o projeto novo, acreditou. E a nossa ideia foi lançar no Independente mesmo, sentir a galera, sentir tudo isso e explorar os terrenos. E aí apareceu essa nova joia na minha vida aqui, a Ação Livre, que está sendo uma parceria muito gratificante. Estou muito feliz, assim, porque sempre que a gente troca de gravadora, a gente é quase um divórcio com a outra família e começa um novo relacionamento, um novo namoro. E eu estou muito feliz de estar lá. É muito legal quando você vem para um... Você encontra pessoas novas que vão te ajudar nesse caminho, que acreditam em você, que confiam em você e vice-versa, sabe? Você começa a criar esse laço tão importante para a gente, porque a artista, né, a Dorinha sozinha não faz verão, sabe? Então, a gente resolveu relançar o produto. E aí, para ter alguma coisa especial, a gente mexeu um pouco nas fotos, tem fotos novas. E, além disso, a gente colocou dois bônus tracks que não tinham no outro CD, que, inclusive, a música Nova de Trabalho veio dessa nova... desse novo trabalho, veio por esse bônus track. E agora, assim, lançando oficialmente nas mídias digitais novamente, com coisas novas, e vai chegar o CD físico na loja que não tinha chegado também. Chegou no streaming dia 10, se não me engano. Chegou agora, dia 10. E gravamos o clipe da música ontem, da música nova, que é a Anestesia, que é a música do Carimão. Essa que é a bônus track. É, e produzida pelo César Lemos, que o CD inteiro foi produzido pelo Pepato. Essas bônus tracks foram produzidas pelo César Lemos, que é um produtor que eu trabalhei a minha carreira inteira. Desde o comecinho, fui meu primeiro pai na música, assim, da Amor Não Deixa, na época do começo. E tem essas duas músicas novas. Aí a Anestesia foi escolhida, gravamos o clipe dela ontem, daqui duas semanas o clipe tá pronto. E aí começa, né, aquela correria toda, divulgação. E é uma delícia, é um trabalho cansativo, porque não tem rotina, começa aquela loucura de não ter horário, você faz milhões de... começa a trabalhar meio de, né, tipo, sete da manhã e termina, tipo, no outro dia. Mas é uma delícia, eu gosto. Bacana. Falar um pouquinho mais sobre o processo de produção do disco. Eu vi que você começou a compor o disco no piano, né? E eu queria saber quem é que te ajudou nesse processo, quem tava junto com você compondo, como é que foi? Então, eu tenho um grande parceiro de vida, a gente não trabalhou, ele não produziu esse CD, mas foi um cara que é muito importante na minha vida, que é o Mr. Jam, um carioca que fez comigo vários trabalhos do pop. E a gente tava muito satisfeito com o que tava chegando, a gente não tinha muita ideia do que seria o projeto, tinha acabado de sair da licença maternidade e tal, do meu segundo filho. E aí começou o processo. E aí eu falei, e Fabinho, que o nome dele é o Mr. Jam, é o nome dele de artístico, mas é o Fabinho. E eu falei, vamos começar a compor, cara. E eu não compor há muito tempo, muito tempo. E aí eu comecei a ver que a levada que tava vindo daqui de dentro, assim, era bem diferente do que eu vinha fazendo. Primeiro que era mais romântica, depois que veio em português, e começou um processo muito lento, assim, na verdade, que foram dois anos compondo. Comecei a trazer outras pessoas pra compor comigo, a Daiane Camargo, a Lara Menezes, aí depois veio o Wallace, o Edu, o Calimã entrou na história também, a Marcinha Araújo. Então eu comecei a abrir o leque, assim, de composição. Fui à Goiânia, ouvi muitos grupos de composição, trabalhar, e aí veio essa pegada forte do romântico e do sertanejo muito forte pra esse CD. Então foi uma coisa meio natural, assim. Nesse processo aconteceu o Vander, no meio do caminho disso tudo. Não foi antes. Então eu já tinha definido que isso ia ser português, ia ser romântico, ia voltar muito ao que eu fazia antes do pop, antes da parada pro pop, mas que teria uma pegada diferente, mais atual. E o César Lemos também já tava no processo, então foi muita gente envolvida, muito legal, que se envolveu no projeto. Aí quando o Vander ouviu o trabalho, gostou, e começou a me ajudar no processo, me apresentou o Pepato. E eu adorei o... Alguém tá assistindo a gente, né? A gente comprou a gente ali. E a gente começou esse processo também, que faz um ano. E foi muito gostoso, assim. Muitas noites, em claro, com a galera, ouvindo música, fazendo. É muito difícil o processo de um CD, assim. É uma coisa meio insegura pra um artista. Quando você começou, mais ou menos? Olha, eu comecei... Eu fiquei um ano e meio, mais ou menos. Hoje, né? Falando de hoje, um ano e meio que começou esse processo, ou mais, né? Ó, não, foi há dois anos atrás que começou aquela sementinha. E aí, há um ano atrás, foi quando o Vander entrou na minha vida. na verdade. Então, é. Foi quase dois anos. Só pra situar a galera pra explicar, o seu disco anterior, o DNA, que é de 2011, se não me engano, ele era todo em inglês. Em 2013, não? É. Pode ser. Em 2013. É, porque foi depois do... É, depois que você ia ouvir, e tal. Ah, não, desculpa! É, eu tô confundindo com o ouvido. Isso, isso, isso. Que era todo em inglês. Aí veio o DVD em 2013. E agora você voltou a fazer um disco em português. Foi logo no primeiro momento que você falou, vou fazer um disco. Começou a escrever, falou, vou voltar ao português. É, porque eu comecei a compor e, obviamente, você passa por momentos. Eu acho que eu tinha... Eu tinha um foco no pop que deu o que tinha que dar, sabe? Eu tinha, já tinha feito nos shows nas melhores casas aqui, onde abraçavam o trabalho, nas rádios, eu cheguei a tocar nas rádios pop, foi muito legal. Foi uma... Pra mim foi um desafio muito grande. E eu tenho uma influência muito grande do pop na minha vida, assim como eu tenho do sertanejo. E sempre foram duas vertentes gigantes. Então, assim, eu ouvia criança, o trio Parada Dura, e eu ouvia Madonna. E isso tudo sempre foi muito dividido na minha vida e sempre foi difícil mesclar mesmo, assim, trazer. Nos meus primeiros álbuns, eu acho que eu acredito que eu consegui misturar muito bem isso, porque você vê uma pegada do romântico e você vê uma pegada do country, meio que folk, e aí tinha as violas. Então, tinha essa mistura toda. E isso que eu trouxe pra esse álbum de novo, com novos temperos, assim. Então, por exemplo, essa música Anestesia, você tem um sertanejo que eu digo que é o da minha cara, assim, sabe? Que é o jeito que eu gosto de apresentar. Que tem uma atitude diferente. Então, é um processo gostoso, assim, de trabalhar. E eu não gosto de também me colocar numa prateleira e falar, eu sou só isso, eu faço só isso, e é isso que eu gosto. Todos nós, a gente tem gostos diferentes, a gente não é só uma coisa. E eu gosto de explorar isso, não tenho medo de explorar isso. pago preços, às vezes, de ser julgada pelas pessoas que não conhecem, que não conhecem o trabalho, falam. Mas a vida é assim mesmo, a gente tem que aprender a ouvir o outro quando nos acrescenta alguma coisa e seguir o teu caminho e fazer o que você se sente bem, o que você está feliz e a tua verdade. E o trabalho que dá certo é o trabalho que você faz de verdade, com o coração. Por mais que, você estava falando aqui, é um disco que traz vários momentos da sua carreira, por mais que ele tenha essa cara mais de sofrência, de sertanejo, e também tem outros momentos. Tem, não é uma coisa só. Não é só sertanejo, né? Acho que as pessoas ouvem uma música que acho que conhecem o CD inteiro. Não, o CD tem várias vertentes, ele tem muita pegada latina, ele tem uma música que é totalmente folk, outra que é romântica, piano, que é mais ligada às coisas minhas que eu fazia antigamente, com nova roupagem, e tem o sertanejo mais, o que a gente chamou hoje de sofrência, que eu acho que, na verdade, sempre houve a sofrência. Mas está na moda, a gente tem que botar um rosto. Mas sempre houve, as mulheres sempre falavam de dor de amor, a gente tem milhões de mulheres da bossa e de outras mulheres também que falavam, que já bebiam e contavam isso, que a gente diz, bebo sim, pelo amor de Deus, que já falavam dessa dor de corno, enfim, desse feminismo muito forte. Isso foi construído. Lógico que hoje está muito forte porque o sertanejo não tinha mulher. Acho que isso que é o novo. O sertanejo, você tinha exceções. Você tinha a Roberta Miranda, você tem a Paulinha que veio, a Paula Fernandes que veio e ficou sozinha. Agora você tem a Marília, a Maia Maraíza, a Simone Simaria, você tem a Ana da Zevedo. Começou a criar-se um movimento que eu espero que continue. E eu acho que vai continuar porque as meninas têm muita qualidade no trabalho delas. e elas, na verdade, já existiam no sertanejo, mas por trás dos holofotes porque elas compunham para os meninos. A Marília é o melhor caso. Uma das maiores compositoras do Brasil para os meninos. Então, a Maia Maraíza também. Então, você vê que elas deixaram de compor para os outros, na verdade, não é que deixaram, mas resolveram elas cantarem as músicas delas. Então, tem qualidade, tem conteúdo, tem verdade nisso. Você citou a Daiane Camargo, que ela também está com uma dupla agora, que é Day e Lara, que também está agora aproveitando, entrando nessa onda também e redovendo... É, que era compositora também. As duas compunham muito, tinham um grupo de composição. Elas fizeram muito parte do processo do meu CD. Tem música lá no meu CD. Uma delas é minha prima, desde pequenininha vinha acompanhando a Day. A Day cantava gospel pequenininha. Sempre foi da família, ó, essa aqui também canta. Canta muito bem. E a gente começou a fazer esse processo juntas, ela como compositora. Aí ela tinha um monte de carreira solo, outra com o irmão. E aí, um dia eu vi elas e falei. Eu e o Marcos, meu marido, que a gente quis jogar um pouquinho. A gente tinha que fazer dupla. E deu certo. E deu certo. Está dando muito certo. Elas estão muito bem. Escrevem muito. Então, elas têm que aproveitar isso. São lindas, jovens. Então, eu acredito muito que vai dar certo. Eu torço muito. Eu sou babona nela. Sou meio suspeita. Mas é muito bom o trabalho delas. E junto com essa português, junto com o sertanejo. Mas você também voltou a usar o sobrenome como nome artístico, né? Também faz parte do processo? Também. Para marcar essa volta? Eu acho que é até bom para mim. Porque não me limita também, se eu quiser fazer um projeto depois diferente, onde tem mais pop envolvido, aí eu uso só o primeiro nome, que é a Vanessa. E aí fica assim. O Camargo, ele é muito ligado ao meu começo, né? É muito ligado à linguagem do sertanejo, à linguagem do romântico. Então, obviamente, nesse trabalho novo, ter nossa linguagem de volta tem mais a ver com o Camargo, né? O Camargo carrega essa herança. Não tem jeito. Eu não vou fugir disso. Eu tenho que abraçar isso e aproveitar isso, né? Porque eu falo muitas vezes. Eu falo, pai, eu te aproveito muito pouco. Se ela aproveitar mais, faz música para mim aí, entendeu? Que eu acho que justamente por essa coisa das pessoas falarem, ah, elas falarem muito que eu estava aqui por causa do meu pai, assim. E isso, quando você é muito novinha e você está começando, você tem esse medo mesmo das pessoas só te ligarem a isso e não darem o seu valor. Eu estou com 15 anos de carreira, já provei o que eu tinha que provar, já... Quem quiser ouvir, ouvir, o que não quiser, já não tem mais paciência, não tem mais jeito. Vai falar a vida inteira que eu sou filha dele, eu sou mesmo. Vou filha dele a vida inteira e você, com graça a Deus. E aí, eu mesma aprendi a me desprender disso e estou usando mais ele, assim. Vai ter show, por exemplo, eu falo, pai, o que você acha do repertório? Ele me ajudou, vai ter faça das patroas, ele me ajudou muito a construir o repertório desse show, a trazer coisas mais clássicas para o show, que eu pedi para ele. O que você acha que vai combinar comigo? Porque eu não usava muito para o medo, assim. Agora não dá mesmo. porque pelo amor de Deus, eu tenho a oportunidade... A melhor referência da minha família. Boba, boba, bagaramba. Lógico que eu vou usar. Eu até falei, me dá a letra aí. Porque ele manda muita letra para a Paula, para as meninas. Eu falei, por que você não manda para mim? Porque eu sou melodista, né? Eu sou mais melodista. Então, tem uma música, inclusive, que eu e a Lia Soares a gente fez para uma letra dele que vai entrar no próximo trabalho que chama Cuida de Mim. É a coisa mais linda do mundo, assim. A letra dele é absurda. No próximo trabalho, o seu... No próximo trabalho, vai entrar. Olha o compromisso, mas vai entrar mesmo porque eu sou apaixonada na música, assim. Porque a gente fala, às vezes, que vai entrar uma música e acaba caindo, aparece outra. Muda de nome. Mas essa não vai cair, não. Porque essa é poesia. O pai escreve poesia. Então, vai ser bem legal poder fazer um trabalho com ele. E a gente nunca tinha feito isso. Então, começou um novo processo. Ele manda a letra pronta, manda a poesia, na verdade, e a gente faz a melodia. Virou a parceria mesmo. Eu vejo, assim, não sei se você concorda, mas tem três tipos de fãs seus, assim. A galera que te acompanha desde o começo, que tá contigo até hoje. Uma galera que é bem ligada ao sertanejo, aí que ficou meio estremecida quando você foi pro pop. Teve muito isso. Uma galera que criou, uma galera que te conheceu mais por causa do pop, e agora também tá aqui. Que tá... Alguns já entraram e outros a gente tão putos da vida. Como é que é lidar com isso? Pode. Pode, tá. É de manhã, mas pode. Como é que é lidar com... Palavrão com o lado de manhã. Não tem dia. Como é essa, assim? É que depois de dez horas ficou mais tranquilo. Já tá no fim do dia, estresse, já pode falar a palavra. Tá bom. As crianças já foram dormir. Olha a criança, você agora tá na escola. Depende da criança. Depende da criança, né? Eu devia dormir com o dentro da noite. Como é que é lidar com todas essas demandas diferentes do seu público, assim? Pra você, por exemplo, num show, você bota tudo... É complicado, às vezes, fazer show. Porque, assim, não é que é complicado fazer show. Eu tenho que pensar sempre em que público vai estar lá. Por exemplo, Feça das Patroas. Você tem um projeto que é muito legal, onde começou com a Marília e com a Marisa. Então, o show é elas. Eu comecei a fazer parte desse processo agora, a Paulinha também, Matos, tá fazendo. Então, é... É um público muito delas e eu tenho que conquistar esse público. Fazer as pessoas ficarem felizes também com o meu show e, quem sabe, irem procurar o meu trabalho. É uma oportunidade que eu tenho de mostrar o trabalho. Então, eu não posso pensar no meu fã que conhece todo o meu repertório, porque esse público lá não conhece o repertório inteiro. Então, o que eu faço? É o que eu falei. Eu tenho que buscar misturar coisas que eu gosto, que eu me sinto... Jamais eu vou cantar uma coisa que eu não me identifique porque tá na moda. básico. Então, por exemplo, no meu show, você tem um bloco das minhas antigas, você tem um bloco das novas, você tem um bloco que eu fiz um bloco chamado Amigos, porque eu vivi intensamente o Amigos, que na hora que começa, foi o que mais deu certo no show, porque mesmo na era de 20 anos viveu que era criancinha e acompanhou o Leandro Leonardo, o Leandro Luciano, o Chororó, esse momento muito áudio da música que foi o Projeto Amigos, que deu muito certo. Aí eu faço um momento que eu misturo algumas coisas novas. Então, tem um promo muito forrozinho, que tem aviões do forró, que eu adoro forró. Até já brinquei num trabalho meu, já pus um pouquinho, assim, já brinquei. Aí tem um momento que fica um pouco mais pop, que eu canto um pouco de... misturo um pouco do funk com o reggaeton, que o reggaeton é uma paixão, com músicas das outras pessoas. E tem um clássico sertanejos, que aí é a hora que eu sou apaixonada, que remete muito à minha infância, muito, porque era o que eu ouvia o tempo inteiro nas viagens pra Goiânia, no carro, porque meus pais não tinham babá, não tinham, enfim, eles eram muito jovens, meu pai tinha, acho que, 20 e poucos anos, minha mãe também. Então, eles não tinham ninguém pra ajudar a gente com ninguém, a gente ia com eles nos lugares, eles não deixavam de ir. Então, eles iam pras rodas de viola, a gente ficava duas da manhã, criança, com 7, 6 anos, no colo deles, ouvindo as músicas. Então, isso remete muito a uma época muito gostosa da minha vida, sabe? Muito... Onde a gente era uma... né? Era só a gente, era muito gostoso. Então, é um momento mais... que eu espero que a garotada também acompanhe. Eu sei que os trintões vão. Então, mas é meio que uma construção disso, de sentimentos, o show, você tem que pensar nisso. o que vai agradar a maioria sempre, né? Não é só quem tá curtindo Vanessa Camargo. É fazer um bom show, né? É um bom show, animado, animado. Eu tenho muita música romântica, é mesclar o momento certo de fazer a romântica, pra não ficar pra baixo, também. E aí, e me divertir. Porque fazer um show pra você passar energia, passar coisa boa, você tem que estar se divertindo. Então, é sempre um trabalho muito exaustivo, assim, mas quando você consegue chegar lá e deixar pronto, é muito gostoso. Esse negócio da festa de patrobras é engraçado, porque é quase uma versão de amigas, né? Tipo, vai todo mundo junto ali. É verdade. É porque não tem momento todo mundo junto no palco. Não, isso vai crescer muito ainda. Acho que vai, daqui a pouco, ter dez amigas lá, daqui a pouco, sabe assim, juntar muita gente. Tem muita coisa pra acontecer. É um projeto que as meninas já encabeçaram dando certo. Graças a Deus, elas são muito competentes. e eu espero poder agradar também, né? Porque pra mim é uma... Apesar de eu ser a artista mais velha da galera, é um recomeço, é uma retomada, né? É uma retrina boa no evento como esse. Eu me sinto meio que a novata. Nesse projeto, eu me sinto a novata porque eu tô chegando agora. A Coração Embriagada, que é um dos singles do seu disco primeiro, se não me engano, já é a segunda música mais ouvida sua dentro do Spotify. Ai, que louco, né? Entre todos os álbios que tem lá. A gente começou, a gente não foi com força total nela. A gente foi meio que... Ela foi o nosso aperitivo, assim, eu digo, né? Pra as pessoas conhecerem o trabalho novo, irem atrás, enfim. A gente não investiu, né? A gente foi deixando meio que a música... Tendo sua vida própria. Tendo sua vida própria. Mas foi um trabalho, não fizemos um clipe oficial. A nossa... E foi muito bem, graças a Deus. É uma música muito gostosa. E agora, com a anestesia, que a gente tá com todo o... O aparato. É, com ação limpa, enfim. Mas o que você acha que tem de mais atraente dentro de coração embriagado, assim? A galera tá gostando até agora. A facilidade. É uma música gostosa de cantar... Até o tom dela, eu busquei um tom que pra mim foi mais difícil, mas que... Um momento novo pra mim que é um tom mais médio, dentro do verso, um tom diferente pra mim. Uma música de fácil assimilação, que a gente chama, né? Que você agrada mais a todos os ouvidos, porque ela não cansa, ela não tem muita... Ela é gostosa. Você ouve tranquilamente ela três vezes sem enjoar. Porque ela tem essa coisinha mais leve. Acho que é isso. Foi isso que me agradou nela. Ela era muito gostosa de ouvir, de cantar fácil. Eu podia estar ouvindo várias vezes, ficava na cabeça, mas sem ficar, tipo, maçante e chata. Acho que é isso. Bacana. A gente tá com participações também no Facebook. Quem quiser mandar pergunta, a gente tem ali o Luiz Antônio, o Villarreal Moreno. Ele é do México. Oi, sou mexicano e gosto muito do sertanejo. Por que não vem pra cá? Um beijo pro México. Eu tenho... Adoro o México. Caramba, entenda. Cara, você sabe que eu já recebi alguns convites pra ir pro México e eu adoro? Porque eu já cantei com o Jaime Camil, que é mexicano. Já cantei com a Maitê e Rony também, do RBD. E tive uma parceria, assim, mágica, maravilhosa com o Camila, que agora se desfez, mas é um grupo mexicano. Vamos supor, o nosso deles, o Skank deles, o Jota Quest deles, que é incrível. Muito pobre. Então, eu sempre tive uma proximidade e muita vontade de fazer. Não tá descartado, não. Eu quero muito ir pro México fazer trabalhos, quem sabe, gravar alguma coisa em espanhol, até porque as minhas músicas, como muitas vezes elas vêm, por exemplo, Eu Quero Ser a Outra, que eu gravei de bônus track, Amor, Amor, elas chegaram todas em espanhol pra mim, porque a compositora é lá de fora. E eu recebo muita música em espanhol, quem não descarta, de repente, eu um dia algumas versões delas em espanhol. Mas você tem a segurança de chegar lá e gravar. Preciso fazer umas aulinhas, preciso fazer umas aulinhas porque sai um portunhol, mas eu tenho vontade. Você já me respondeu, mas o Adalto Barreto perguntou se tem alguma parceria pra alguma música futuramente. Você está descreendendo com seu pai. Veja pra Bahia. Não, como composição, muitas que estão pra rolar, muitas. Gente, eu quero compor. A própria Paulinha Matos que eu combinei com ela. Eu falei, mulher, que sorte é nossa pra mim, pelo amor de Deus. Pra gente começar a compor juntas. Tem a Luísa e Maurílio que é uma dupla que eu estou apaixonada que eu quero fazer coisas junto também. A própria Dayalara, quem sabe também. Muita gente nova que eu estou gostando, que eu estou querendo fazer parcerias novas. A própria Mara e Maraíza. Tenho muita vontade de fazer com as meninas alguma coisa. A gente se gosta. Rolou uma empatia muito gostosa. Eu acho que o que ele perguntou também pode ter a ver. Do DVD, talvez. Mas tem mais coisas. É a colaboração de vocal. Mas essas meninas, com certeza, alguma coisa a gente vai fazer juntas. E pro DVD, eu ainda estou meio que pensando, mas já tenho algumas ideias. Logicamente, eu quero muito trazer a nossa família da Workshow, porque é uma família. Eu entrei, eles me receberam muito bem. então, eu já começo por ali. E aí, outras parcerias ainda estou a pensar. Primeiro vem a música, na verdade, as pessoas não entendem. Primeiro vem uma música e quando a música vem, a gente fala, opa, isso aqui tem cara de alguém, sei lá, de alguma pessoa. A Lali fala que chamou você pela Floripa. Que te amam em Floripa. Eu amo Floripa, estou com saudade de Floripa, Lali. Entre os temas do disco, tem muita coisa de relacionamento, tem a coisa do exagero e do cair no chão, não sei o que, de beber e tal. É, esse disco quase chamou quem nunca. Eu brinquei, mas que... Inclusive, eu vi uma entrevista sua que você respondeu tipo, quase a sua resposta tinha um quem nunca. Ela falava assim, você já sofreu? Eu falei, quem nunca? Cara, você quer que eu conte a minha história pessoal aqui pra você? Você quer que eu te conte o nome? Quem foi? O que eu chorei? É uma vida, gente, né? A gente tem 18 anos, a gente acha que o amor da nossa vida tá ali, que se a gente perder, a gente morre, é uma joelheta, a gente acha, não é? Cara, todas as meninas quando conhecem a história de uma joelheta, acreditam que vão viver aquilo. Então, era muito isso, joga no chão, faz escândalo, ciumenta, faz barraco e sofre, acha que é o último, você vai morrer, essa é a pessoa. Obviamente, hoje eu não acredito nisso, hoje eu tenho outras, você vira mãe, você vê que o maior amor do mundo é a maternidade, são seus filhos, e que, lógico, a gente sofre de amor, a gente não tá imune a isso, mas que é possível superar, a gente vê que a maturidade, ela vem trazer muitas coisas boas, que não traga frieza, porque muitas vezes traz o contrário, traz defesa e frieza, a maturidade também, tem que tomar cuidado. Mas é, basicamente, todas as histórias que eu vi, que eu cantei no CD inteiro, eu já vivi. Sim, isso que eu ia perguntar, você é tudo baseado em experiências suas. Todas, mesmo que não sejam minhas, eu me identifiquei, a da perseguição, quem nunca? Perseguiu o carro, fui lá, ou ficou na porta da casa, sabe? Pra ver, sabe? Falou que ia sair com, que ia ficar em casa? Quem nunca, gente? Qual é a mulher que o cara tava desconfiando do cara, o cara fala, vou ficar em casa, tô cansado, e não para na porta da casa pra ver se o cara não ia sair com os amigos, ou ia fazer alguma coisa? Não, cara, é possível, eu não sei se tem, não sei se tem esse jogo em tudo que é lugar, mas é que não ia te... E os amigos também fazem, tá? Que eu sei. A gente brinca muito no negócio chamado eu nunca, e aí quando a pessoa faz, a pessoa tem que tomar um gole, você nunca vai poder jogar esse jogo, eu nunca, você sempre, né? Olha, eu com meus 30 anos eu já vivi muita coisa, assim, mas isso é legal, sabe? Você tem que, eu sou uma pessoa que gosta de me jogar e de, sempre fui uma criança que tipo, não põe o dedo na tomada, eu tinha que pôr pra poder sentir que ele podia me matar, é aquela coisa assim, eu queria sempre experimentar as coisas pra poder ter as minhas experiências, de testar e de viver a vida, então eu me jogava, eu me jogo até hoje, assim, eu tenho muito medo das coisas, eu tenho muito medo de avião e de outras coisas, mas no trabalho, eu nunca tive medo, engraçado, a gente fica nervosa, a gente, Não é que eu não sinta, ai, será que vai dar certo? Frio na barriga, ansiedade do caramba, tipo, quase morro, não durmo, mas eu faço, não deixo de fazer, é que nem eu falo do avião, eu tenho muito medo de avião, mas eu vou, entendeu? Eu me jogo, eu não deixo de fazer as coisas. Pelo fato de você já ser uma pessoa pública, sei lá, há 15 anos, mais até, muito mais, desde que você nasceu, basicamente. Não, não sei se isso, é, mas é, mas quando você se abre e canta esse tipo de coisa, você não teme interpretações erradas, qualquer coisa do tipo, ou vamos embora? Temos, assim, o que a gente tem que tentar sempre fazer? É tentar sempre fazer ao vivo, eu sempre busco muito ao vivo, ao vivo, digo, cantando, entrevistando, eu tenho muito medo de edição, tenho pavor de edição, porque eu já fui muito vítima de edição, não sou vítima de nada, porque eu aceitei fazer, e eu já sabia como é que era o jogo. Mas muitas vezes eu vi más interpretações pela forma como aquilo foi colocado na manchete, a frase foi colocada, né, fora do contexto. Quando você lê uma coisa, é diferente de você ver a pessoa falando, às vezes você fala assim, ah, eu sou o máximo, eu sou linda, existe, né, a gente fala assim, cara, eu sou o máximo, eu sou linda, e existe uma forma de falar, eu sou o máximo, eu sou linda também, como todo mundo, existe uma forma de dizer as coisas, que é interpretado de formas diferentes, um, né, um não pode ser de várias formas, então, o artista, ele acaba pagando esse preço, muitas vezes, de não poder mostrar para as pessoas sempre o que ele é de verdade. Às vezes é bom para alguns artistas que merecem ser escondidos mesmo, que são... Verdade. Vamos ver, Vitinho de Lima, Vanessa, tem previsão para tocar Recife? Que saudade do Nordeste, não tem previsão. Ainda não. Quero, gente, o Nordeste é paixão, assim, eu tenho uma paixão enorme, assim, pelo povo do Nordeste, lógico, pelo lugar que é lindo, que não tem igual no Brasil, tipo, incrível, mas é um povo muito, cara, eu nunca vi um nordestino, é... sabe, meio blasé, metido, nariz em pé, nariz em pé, nariz em pé, nunca vi, eu nunca vi, sempre gente boa, sempre muito receptivo, te abraça, te beija, caloroso, é um dos melhores povos do Brasil, assim, sem dúvida, sem dúvida. Enquanto não vem outra pergunta, deixa eu te perguntar, a gente, você estava falando que já viveu bastante, já fez muita coisa, quer viver mais, eu quero viver muito mais, mas a sua vida nunca foi exatamente a coisa mais calma do mundo, assim, teve toda, no começo teve, vamos citar, sei lá, sequestro, seu tio, teve seu problema, aquele problema na escola, nossa filha, a mulher não é muito calma, não, aí depois teve aquela fase que qualquer relacionamento seu virava coisa na mídia, assim, e agora você está casado, vai fazer 10 anos de casada, né? É calma minha vida agora. Então, isso que eu ia perguntar, dois filhos é o momento mais calmo da sua vida. Só eles que, na verdade, dois filhos não é muito calmo em casa, não, porque é loucura. Na verdade, quando você tem filho, tudo muda, porque você tem, a minha maior responsabilidade hoje, levar para eles segurança, carinho, amor, trazer para eles o melhor do mundo, para que eles possam crescer dentro de um ambiente saudável, dentro de um ambiente tranquilo, para que eles possam sonhar e serem as melhores pessoas do mundo. Então, esse é o meu foco de vida. Então, obviamente, mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha tudo isso, eu me ponho como um escudo para sempre ter calma na minha vida, para sempre estar. Isso mudou o meu processo de ver a vida, de pensar, de sentir as coisas. Então, acaba que ajuda as coisas ficarem mais em paz, porque você quer a paz, entendeu? Você quer sentir, mesmo que as coisas não sejam exatamente um mar de rosas, porque não é. O trabalho é sempre um leão para matar, as pessoas têm visões completamente erradas, elas não sabem o que é a minha vida, elas não conhecem. Eu acho que eu tenho a benção de ter uma vida tranquila, uma vida que eu tenho teto, tenho roupas, tenho comida, tenho educação, tenho saúde, coisas que muitos brasileiros não têm, eu sei que é um perrengue, porque eu já tive isso, eu já tive, já vivi, eu não nasci em berço de ouro, eu tive até os 10 anos, uma vida bem simples, onde eu me lembro com muita, com muita nitidez, tudo que eu vivi, como era difícil conseguir as coisas mais simples, e como eram vitórias, e isso eu nunca perdi, graças a Deus, eu espero passar isso para os meus filhos, o valor das coisas, o valor de você poder ir no médico e pagar, o valor de você poder comprar um presente para o teu filho, de poder fazer uma viagem, de dar a melhor para a educação, então isso é, para mim é muito forte assim, sabe, e a minha vida, ela é muito responsável hoje, e é normal, na adolescência você acaba, meio que sem saber onde você vai, não quer dizer que eu sei onde eu vou, mas é, no sentido, ainda tenho muita coisa para experimentar, para viver, para buscar, e isso me deixa feliz, eu sou uma pessoa hoje de 30 anos, mãe, que sou muito responsável, mas eu tenho uma criança dentro de mim, louca para ver coisas novas, para experimentar, para poder, sabe, hoje a gente vive uma experiência muito legal, estava vindo aqui de táxi, e o taxista não sabe quem eu sou, falou, você é cantora, eu falei, é, eu sou cantora, ele, ah, que legal, você tem que conhecer, uma cantora aqui e tal, e ele me apresentou uma nova cantora, que eu não conhecia, que é, que tem hoje 70 anos, que é a, Leni, Neli, não, Neli, Leni, Leni de Andrade, que eu falei, conheço, mas é que eu não conheço a Leni, e ele me apresentou, então, coisas novas, para mim é novo, tem quantos anos a Leni, ela falou, então, você está com 70 anos, já cantando ainda, e você tem que conhecer isso, e começou a me mostrar, ela cantando com o Beri Ribeiro, não, Beri, eu conheço, e a gente começou a trocar informação, quer dizer, você aprende todo dia, você descobre coisas novas, todos os dias, isso é legal da vida, você tem essas surpresas, né, o Maiderson Cricion, acho que é isso, Marisa, como você vê o carinho que o público LGBT tem por você? eu me sinto abençoada, porque é um público muito, muito fiel, e muito, muito crítico, né, cara, eu não sei, ele veio maior na época do Pó, desde o começo, tanto que eu era no sertanejo, eles continuam comigo, graças a Deus, é uma afinidade, eu não sei o que acontece, eu não sei se é porque eu tenho, eu tenho um amor muito grande nesse público, assim, é, acho que a gente tem uma coisa em comum, eu acho que quando eu comecei, eu tive muita rejeição, é, no sentido de, de mídia, no sentido do julgamento, e até hoje, ainda sinto, em alguns momentos isso, é, eu sempre tive que provar e buscar, e eu acho que o público LGBT tá em uma luta muito grande, lógico, que é outra luta, completamente de vida, que é muito importante, eu acho que a gente se identificou, eu não sei o que foi, porque é um amor muito grande, assim, eu sinto um carinho, eu chego num show e não vejo, que tem um público, eu fico meio, ai, cadê eles, cadê eles, público que sempre me permitiu ser o mesmo, então, é uma gratidão muito grande, me permitiu experimentar essas coisas novas, porque quando eu saí do romântico, eu fui fazer o trabalho pop, também tive a mesma rejeição, a mesma, assim, não é rejeição, mas uma, peraí, vai cantar pop, todo mundo também fez assim, e foi uma quebra de barreiras, e esse público foi o primeiro que abraçou o trabalho, é sempre esse público que me abraça, primeiro, e ai eles abraçam, eles me dão força pra continuar, pra fazer, e ai eles vão me ajudando a chegar em outros públicos também, mas basicamente eu devo muito, devo a minha carreira a eles, na verdade. Voltando ao assunto da maternidade, como é que ela impactou, assim, a sua carreira especificamente? A carreira? Acho que mais o tempo, basicamente no tempo, assim, as vezes eu fico meio enlouquecida, assim, em casa, em dividir esse tempo, não é fácil, não é uma coisa que eu aprendi a fazer, não, porque muitas vezes eu sinto que eu estou falhando com meus meninos, assim, no tempo, por exemplo, eu estou aqui, ontem eu trabalhei o dia inteiro, eu estou aqui hoje, a culpa já está, como é que eu não estou lá com eles, sabe? Porque a gente perde momentos, então, ai quando eu estou com eles, eu fico, eu não consigo focar em outra coisa, ai falo, ai eu estou falhando com o trabalho, então, é o mais essa, eu preciso estar trabalhando o tempo inteiro, e ao mesmo tempo, eu preciso estar com eles o tempo inteiro, como é que você faz isso? E ai eu tenho um marido também, tenho um maridinho que quer a atenção, tem as amigas, tem uma parte tua, de cuidar dos teus, família, que você precisa estar com você, tem muita, dividir isso é complicado, assim, acho que as mulheres ficam um pouco enlouquecidas, o importante é saber que você não vai conseguir, nunca deixar isso na perfeição, entender que você vai, não é falhar, mas você vai fazer o que você pode. nesse ano, nesse ano, mês passado, calma aí, deixa eu ver, que abriu, você era a única que fazia um pop decente no país, viu? não, o que? imagina, imagina, não, um beijo, obrigada pelo carinho, mas não é não, mês passado, você foi destaque na mocidade, né, destaque de chão, desse campeão, gente, muito feliz, eu tô quase, quase, a escola acabou em segundo lugar, então, foi um resultado até histórico, tava muito tempo sem, gente, tô muito feliz, fiquei muito feliz, mas aí ontem saiu, não sei se chegou a ver, eu vi, foi até uma nota aqui do Waste, foi uma polêmica, não é? foi você sentar, acho que foi uma história, isso é real, saiu ontem, abriram as notas, explica isso aí, eu quero entender, eu quero entender, abriram as notas dos jurados, e um dos jurados deu uma nota, sabe entender, eles têm que explicar, o porquê que eles estão tirando aqueles décimos, entendi, aí um deles tirou um dos décimos da mocidade, por conta de um destaque, eu até anotei, um destaque de chão, que na verdade não tava previsto no desfile, ele achou que tava, mas não tava previsto, então ele tirou um décimo da escola, o décimo que faria a diferença pra ser campeão, você não conta a nota mais baixa, e você não conta mais alta, certo? Tem que fazer a matemática, fizeram essa matemática séria? O fato é, só não ganhou por causa disso, entendeu? Você tá brincando, eu achei que você já sabia, eu pedi, como que ele faz quando acontece isso? Quando é injusto? O que que acontece? Não tem mais justiça, não tem mais justiça, eu ia correr atrás pra tentar reverter, e tudo mais, mas enfim. Ah, mas já foi, eu ia também tirar a botela, tá tão feliz também. Queria que você lembrasse, então ganhamos nós dois, gente, vamos combinar então, agora quem ganhou o carnaval foi o empate, vamos fazer assim? Todo mundo ganhou, todo mundo ganhou, a Mocidade tá feliz, que importa é competir, tava lindo o carnaval, Mocidade e Portela são as campeões, posso falar agora? Somos as campeões do carnaval no Rio de Janeiro, também com a Portela, não é? Posso falar isso? Posso? Pode. Oficialmente? Não, não oficialmente, mas no teu coração é o que importa. Ah, mas é, mas tava lindo, a escola tava precisando dessa gestão de ânimo, eu acho que todo mundo trabalhou, o mais legal da Mocidade que me apaixonei, é que é uma escola toda feita pela comunidade mesmo, e eu me senti muito abraçada, muito querida, e o samba pra mim é uma coisa nova, eu tive que fazer aula, ainda vou fazer melhor, se Deus quiser, ano que vem, porque aquele costeiro quase acabou comigo, que eu não sabia desfilar com aquele costeiro, eu só experimentei na hora do desfile, e fiquei um pouco envergonhada, porque eu tava com um biquíni na avenida, mas é, mas é muito legal, e eu me senti próxima de todo mundo, e não vou aparecer só no carnaval, porque tava combinando, quando é que a gente vai conseguir estar lá na quadra, porque é muito gostoso viver o samba no ano inteiro, viver aquilo, e sentir aquela coisa, eu gosto muito das pessoas, eu gosto de abraçar a gente, e na Mocidade eu me sinto uma família ali, e foi muito lindo o desfile, realmente eles me mandaram muito bem. Mas teve toda aquela coisa, o frio na barriga antes de entrar, o nervosismo, muito medo de cair, medo de sei lá o que, é uma responsa assim, e no carro eu achei, o carro eu já tinha ido, eu acho mais fácil mesmo, o chão é mais complicado, porque você tem uma função, eu não podia deixar um buraco, eu rezando pro carro não ficar pra trás, eu falei, pelo amor de Deus, você pede muita coisa, sabe, e você tá, e você, é um cansaço grande também, vai até preparo físico, eu já vou começar a correr, ou esse ano, se eu soubesse que ia ser assim, já recorri eu ano passado, tipo um ano antes, já começava a fazer maratona agora, pra ver se consigo chegar lá e não morrer. Entendi. Bom, então, parabéns pelo título, exatamente. Um beijo pra mocidade toda, gente, um beijo pra quem estiver assistindo a edição da mocidade, foi incrível. Ano que vem acho que eu vou estar lá. Ultimamente teve um assunto que teve muito em pauta na mídia, que foi a separação dos seus pais, e tudo o que veio depois daquilo, e que acabou respingando em você também, porque, enfim, confusão de família, como é que você ficou no meio disso tudo? A gente não fica, é muito difícil a gente ficar no meio de tudo isso. Quando a gente tem uma separação, acho que quem já viveu a separação, sabe que o filho é o que mais sofre, porque o filho fica no meio dos pais, e você acaba sempre rezando, e não existe lado. Não existe tipo, ah, você quis sair, então você, todo lado, não existe, porque eu fui gerada por duas pessoas, o amor é igual, então, se eu amada pelos dois igualmente, e fui gerada por essas duas vidas, que para mim são tão importantes, igual, assim, então não existe lado, o filho sempre acaba sofrendo mais, o que eu sempre tento fazer é não me envolver, de alguma forma, e as pessoas falam, ah, eu já vi, ah, ela se envolve, eu não me envolvo, quem falar que viu, que viu a declaração minha, nas minhas redes sociais, é mentira, eu já me declarei uma coisa uma vez, e me arrependi profundamente, pedi desculpas publicamente, foi a única vez que eu me pronunciei, meio que escolher no lado, e nunca mais fiz isso, porque não é justo, e eu errei, porque a gente erra também, a gente faz coisas erradas, e eu falei, estou errada, eu não devo escolher lados, eu tenho que aprender, para mim é um aprendizado também, porque eu não aprendia, como é viver com pais e pais, não sei, é difícil, é estressante, o filho tem a ilusão, e a vontade de que os pais fiquem juntos para sempre, é mentira, que dizer, ah, é, está tudo bem, não está, a gente sofre, a gente quer, aquela família que a gente conheceu, desde que a gente nasceu, para a gente ter uma verdade absoluta, a gente vê isso, estou vendo, é uma dor tremenda, e a gente aí tem que amadurecer as pressas, assim, não, para, antes deles serem meus pais, eles são pessoas que têm a vida própria, que têm o direito de serem felizes com quem eles quiserem, e é difícil aceitar isso, porque filho acha que manda no pai, depois de um tempo, a gente acha que o pai tem que, tipo, não, eu sou a coisa mais importante da vida dele, tem que fazer, e não é assim, e isso vem com maturidade, é uma coisa que eu estou aprendendo ainda, mas o que é importante para mim, é hoje, tipo, a minha relação com meus pais, eu devo a eles, então eu não me pronuncio mais, eu não fico falando do que eu acho, o que eu não acho, o que eu acho, o que eu deixo de achar, eu falo diretamente para o meu pai, e para a minha mãe, mas eu tento sempre, sempre harmonia, tem que ser, porque, o amor é igual, eu amo os dois demais, então tem que, eu quero ver os dois felizes, é isso que importa. O seu pai virou muito polêmico no Instagram, é que você dá um puxãozinho de orelha, é que antes meu pai não tinha internet, mas meu pai sempre pode ver, que ele sempre falou o que ele pensa, e que eu aplaudo ele mesmo, porque ele não, 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 não deixa de falar as coisas com medo, ele é muito corajoso, isso eu admiro muito, meu pai, é porque a mídia, é muito difícil hoje, para essa galera toda, para todos nós, conviver na rede social, porque a gente recebe muita paulada, é muito difícil gente, é saco de pancada, a gente é buleado o dia inteiro, sabe, a gente fala, pô, a gente trata tanto contra o bullying, a própria pessoa que ensina o filho dela não fazer bullying, vai lá na internet e xinga o outro, quer dizer, uma hipocrisia, porque as pessoas estão o tempo inteiro se xingando e falando, ah, na internet, como se ali não fosse terreno de ninguém, não tivesse mais educação, como se não fosse uma pessoa por trás, como se fosse, sei lá o que, um avatar e não é uma pessoa que tem sentimento, que tem família, é muito complicado, eu quando não gosto de uma coisa na internet, ou eu não acompanho, tipo, não tenho afinidade com o artista, não gosto, eu não fico seguindo a rede dele social, e muito menos eu vou entrar lá para chegar o trabalho dele, não tem sentido, então, é uma maldade muito grande, é difícil gente, é difícil você ter sangue de barata, não é porque o artista, ele é artista, que ele é sangue de barata, que ele tem que ser o correto, ele não tem sentimento, ele não vai brigar com alguém, porque ele se sente injustiçado, é muito ridículo, pensar que o artista tem que ser saco de pancada, e cantar bonitinho, e ser perfeito, não é assim, é difícil, voltando para a parte da música, estamos terminando já, que já está há um bom tempo, mas vamos ver aqui, algumas perguntas, o Denis Vieira perguntando, quando a música não seria, volta, vai estar na rádio, vai estar na rádio, sou livre, agora abriu, a rádio é abril, a gente vai confirmar as datas, passar para vocês, é difícil ao vivo, a gente não sabe, não, não, porque eu sei que é abril, eu só não sei o dia, porque a gente hoje fala, o lançamento na rádio é dia, tanto de abril, eu sei que é abril, primeira, segunda semana de abril, está por ali, eu vou pegar a data direitinho, porque isso estava fechando ainda, porque tem que fechar o lançamento, você sabe, entrar na grade, que não tem outro lançamento no dia, e a gente tem muita gente fazendo lançamento, a gente tem que buscar um buraquinho aí, que não tem ninguém lançando no dia, mas está nas plataformas de streaming? Já está nas plataformas digitais, já está, gente, em todas as plataformas de análise, dá para ouvir, Ricardo Bunk, Vanessa, sobre o mercado pop, o Psicariocas estão presente aqui, porque o Rio é daqui do Rio, ele? É, você que foi a maior referência, qual dica você daria para as meninas, que estão chegando agora, no mercado pop? Eu não sou a maior referência, eu sei que você me ama, eu também te amo, mas eu não sou a maior referência do pop, imagina, tem muita gente que é referência, cara, sabe quem está fazendo um trabalho muito legal hoje no pop, é a Anitta e a Ludmilla, é a Alexa, são acho que as três que estão, são daqui, estão fazendo, porque elas misturam um funk, misturam, tipo, as coisas, é, um pop funk, elas estão fazendo muito bem, cara, eu não tenho dica para dar, é isso, trabalhar, trabalho é trabalho, tem que trabalhar, tem que acordar cedo, tem que inventar coisa, é um trabalho que é criativo, né, então tem que estar sempre buscando ideia, e parceria, porque assim, muitas vezes você tem a vontade, você tem o desejo de fazer as coisas certas, e você precisa de uma equipe competente do teu lado, melhor que você, então, tipo, eu aprendi muito essa coisa de, eu não entendia nada de negócio, de administração, e o meu marido, ele tem um foco muito grande nisso, na vida dele e toda, e ele me falou uma coisa que eu fiquei guardando, que ele falava assim, ao teu redor, a tua equipe tem que ser muito melhor que você, sempre busque gente melhor que você, para você aprender, para você sempre, e é isso que eu busco, minha equipe melhor que eu, para tentar, acho que é isso que as meninas têm que buscar também. Acho que, aproveitando, então vamos fechar, Goiás! Vou aproveitar o goiano André Ramos, para, ele pergunta se o show tem coreografia, e aí eu e Mendo já perguntando se tem, se já está com o show cortado, vale a coreografia aqui, eu danço sozinha? Vale. Vale. Eu sempre estou dançando, gente, é difícil eu ficar quieta, então eu sempre faço as minhas coreografias meio que, na verdade eu não tenho a coreografia que ele está falando, é lógico, eu sei, não vai ter balé, fazendo uma coisa ensaiada, todo mundo junto, mas eu estou sempre buscando, me envolver, dançar, eu gosto muito de dançar. Você está com o show marcado, alguma coisa, por enquanto? A gente vai ter, o show principal, que eu quero até convidar a galera de BH agora, é agora dia 25, em BH, a festa das patroas, que vai ser muito legal, e eu estou super ansiosa, sábado agora, que vai ser muito legal, aí tem dia 8 de abril em Manaus, Manaus, essa terra que eu amo, de paixão, que eu quero muito, eu desejo, eu sempre vou para Manaus, eu fico triste, porque eu nunca consigo fazer turismo, e é o que eu mais quero fazer em Manaus, é turismo. é tudo. Não, eu fico com raiva, porque é longe para mim, para lá, então, eu vou para lá, eu sempre fico para fazer, eu passei no Rio, no São Francisco, e conhecer os lugares, e me jogar na floresta, sabe, e não consigo, assim, eu conheço muito, eu conheço Manaus mais ali, a parte urbana mesmo, e é um lugar que eu acho divino, assim, acho que realmente é o coração do Brasil e do mundo, a gente tem que cuidar muito daquele lugar, é muito especial. Então, a gente vai estar lá também dia 8 de abril, com a Festa das Patroas, e aí eu vou dando as outras, tem mais coisas lá, que eu não vou poder falar agora, porque eu também não sei a data, que a gente vai poder dizer. Mas vem no Facebook da Vanessa, está sempre lá, é sempre lá, porque agora é foco na divulgação, vai ter clipe novo, então, agora em breve, e lançamento nas rádios, divulgação de TV, e aí obviamente já começa a abrir essa turnê toda, se Deus quiser, para o Brasil inteiro. Muito obrigado, Vanessa. Acabou já? Acabou, passou rápido, fica mais de 40 minutos aqui, nem deu para perceber. Ficou quanto? Mais de 40 minutos, eu acho. Já? É. Não, não falo muito. Não, mas o pessoal perguntou bastante também, então eu agradeço a todo mundo que participou, mais uma vez a Vanessa, e bom dia a todo mundo aí. Beijo! E agradeço o pessoal da equipe aqui. a equipe trabalhando de manhã, obrigada. Muito bem. Obrigada a vocês, viu? Nada. Obrigada.